Nós estamos aqui hoje no Teófilo Ottoni, na fila de pedra internacional e eu estou gravando esse vídeo aí para vocês que tem intenção de fazer o curso do garimpeiro ou o curso da lapidação, tá? Nós vamos ter o curso agora no mês de setembro, já estamos chegando aí na data e isso aí é um depoimento de um aluno nosso que fez o curso no mês de abril, tá? Isso aí, eu gostaria que você assistisse e visse aí a produção de pedras que o aluno nosso do curso do garimpeiro já conseguiu obter, não só ele como outros mais também já conseguiram, então assista aí esse vídeo, não deixa de compartilhar, dá o seu like e se inscreva, curso de garimpeiro dia 10, 11, 12 de setembro e o curso da lapidação dia 17, 18, 19 de setembro em São José do Sapir, vem fazer sua inscrição e participa aí com a gente, você vai aprender bastante, vai conseguir alcançar o êxito tão sonhado que é de poder produzir as suas próprias pedras preciosas. Aquele abraço aí do pastor Gilberto, valeu! Boa tarde aí pessoal, tudo bom? Estava mostrando a vocês a produção nossa aqui, eu estava querendo falar com vocês uma outra coisa muito importante, né, a gente ter a produção na mão, isso é importante, é o que todo mundo quer, né, olha pra você ver a qualidade das pedras, a gente fica muito satisfeito com o próprio serviço da gente, mas uma coisa é decisiva pra isso tudo aqui acontecer, que foi uma coisa que eu aprendi com o pastor, estou fazendo esse vídeo aqui pra ele, como uma forma de agradecimento pra ele e eu queria falar pra ele assim, que o serviço dele está de parabéns. O curso que ele está fornecendo aí, lá em São José da Safira, eu realizei esse curso aí eu e mais um companheiro meu, tem algumas semanas e acredito que tudo isso aqui que a gente está conseguindo agora foi graças a ele, graças a ele, graças a própria oportunidade que esse curso forneceu pra gente, né, e sem contar no serviço pós o curso, que eu vim conversando muito com ele no WhatsApp, ele demora um pouquinho pra responder, mas é porque tem muita gente procurando ele, mas ele sempre me responde, ele dá toda essa atenção pra gente aí. E dele eu não tenho que reclamar nada, além de um parceiro, eu vejo ele até como um amigo mesmo, porque uma coisa que ele forneceu pra gente, coisa que nesse mundo hoje em dia tá difícil, é informação. Esse curso dele é basicamente é informação e foi um fator decisivo pra mim, pra nossa equipe lá no meio do mato, né, quando a gente tá lá sozinho trabalhando, foi um fator decisivo pra gente achar tudo isso aqui. A gente trabalhou poucos dias, identificou o afloramento e tudo mais, graças a todo o ensinamento que ele forneceu pra gente no curso, né. E a gente vem empregando isso no dia a dia. E uma coisa importante, eu tô reparando que após todo esse conhecimento, tudo que a gente aprendeu, a gente vem parando de trabalhar com isso aqui e começando a trabalhar com isso aqui. A gente vê mais produção, a gente cansa menos, menos gasto, só tem a agregar esse conhecimento que ele forneceu pra gente. E uma coisa que eu acho até interessante, que eu sou aqui de Minas Gerais, no interior, né, Feliz dos Santos, o estado é Minas Gerais, né, terra dos garimpeiros, mas o único que teve essa proposta de conhecimento pra fornecer o curso, pra realmente ter um aprendizado melhor, né, foi o pastor. Eu, olhando as vídeos-aulas dele, me interessei de fazer o curso, acabei fazendo, gostei bastante, o valor que ele cobra, considerei algo irrisório, não considero a troco de informação, que é informação pra mim valiosa, não tem dinheiro que pague, mas considerei o valor muito barato, ele facilitou pra gente lá, de todas as formas, e o que isso proporcionou pra gente é o que vocês viram aí agora aí, produção, né, é o que todo mundo tá procurando, desde que eu decidi mexer com o pé, eu venho só aprendendo, cada dia mais, o pastor vem me ensinando a cada dia mais, todas as conversas que a gente tem, e falar pra vocês aí que não tô fazendo propaganda pra ele, nem nada disso, mas falar a importância que foi da gente fazer esse curso com ele, né, toda a atenção que ele deu pra gente, a paciência de ensinar, né, algumas vezes ele perguntava a gente algumas coisas, a gente de hora já não sabia, igual um aluno de escola, e a gente achava que aquilo não fosse entrar na cabeça, mas acabou entrando, e tá aí o resultado, produção. Então, eu só tenho a agradecer o pastor, falar com ele que a gente tá aprendendo cada dia mais, e que a gente vai aprender, e o que ele precisar da gente aqui também vai ter, assim como prontamente ele se mostrou pra gente, né, e uma coisa eu falo pra vocês, conhecimento, não tem valor que pague conhecimento, qualquer coisa que seja pra agregar na sua vida, ou pra agregar no seu ambiente de trabalho, não tem valor, não tem valor, pague, porque o conhecimento a gente só leva isso dessa vida, dinheiro fica tudo aí, mas o conhecimento fica, a gente pode ensinar pro próximo, igual tem um rapaz que trabalha comigo, tudo que eu aprendi eu tô passando pra ele, eu tô virando um garimpeiro bom, ele também tá virando um garimpeiro bom, e fala pro pastor que continue com esse serviço, que da mesma forma que foi bom pra mim, acredito que tá sendo bom pra muitas pessoas aí, e tá sendo exclusivo, esse serviço dele foi exclusivo, porque na minha turma eu conheci diversas pessoas do norte, lá do sul, pessoas de cada estado, na minha turma tinha um de cada estado, então pra vocês verem o quão gratificante é você saber que seu trabalho tá sendo reconhecido, né, e acredito da mesma forma que eu penso, eles também pensam, conhecimento, nada paga conhecimento, então tá aí, nossa produção aí, muito satisfeito, a gente começou a trabalhar na linha tem poucos dias, e já tá apresentando essa produção aí, pontas perfeitas, não tem o que falar do serviço, madeiramento, a gente tá trabalhando tudo do conforme que a gente aprendeu lá, quem tem interesse que faça o curso, não tô fazendo propaganda aqui pra ele, eu vou ser insistente nisso, mas porque o serviço que ele faz, que ele apresenta pra gente no curso, é tudo aquilo que ele posta no YouTube, quem for no YouTube pode pesquisar lá, que tudo aquilo que ele posta de graça, é aquilo que a gente paga pra ver, mas com uma diferença, o contato, é, você ter a presença dele, é, você perceber o olhar realmente assim, a vista mesmo, o que que é uma linha, o que que é você trabalhar na linha direito pra você também não perder ela, é, tocar na matéria, é muito interessante isso, do jeito que a gente entrou nos túneis lá e fez, e o que eu tenho pra falar pra ele é isso, continua com esse trabalho aí, que tá muito bacana, quem é a gente que fez aqui tá, elogia, eu falo dele pra todo mundo que eu faço, porque são raras as pessoas que fornecem conhecimento pra gente, um chega pra gente e fala que um cristal é fácil, outro chega e fala que tem uma região boa de trabalhar ali que é fácil, mas se fosse fácil mesmo, estariam eles lá garimpando, né, não falariam com a gente, e o pastor já é diferente, ele já mostra, ele mata a cobra e mostra o pau, ele, além de toda a teoria, ele também mostra pra gente como tornar o serviço fácil, e isso aí é muito importante, então quem tem vontade de fazer o curso que faça, observe todas as videoaulas, eu fiz o curso, mas mesmo assim, o canal dele, eu me inscrevi aqui, ativei o sininho, sempre que chega coisa interessante que eu vejo, torno a voltar nos vídeos, e com a Crespo, agora eu tenho toda a base do curso, né, que a gente fez lá, tenho todas as anotações e tudo mais, sempre que dá alguma dúvida, a gente torna a pesquisar, e com isso, todo dia a gente tá melhorando o nosso serviço. Pro vídeo não ficar extenso aqui, então, tá de parabéns, pastor, tenho só a agradecer, então, o que precisar aí da gente aqui também, do lado de cá, a gente tá à disposição, quem precisar pra conversar com a gente aí, tirar alguma dúvida sobre o curso, pode me perguntar, vou deixar meu contato com o pastor, até a respeito das pedras mesmo, às vezes a gente pode trocar alguma ideia bacana, né, trocar informação, conhecimento, isso é muito importante. Então, tá aí, a produção nossa é essa aí, tá de parabéns, pastor, tô fazendo esse vídeo aqui, primeira vez que eu gravo na vida, me perdoem aí os erros, né, tô aqui meio até sem jeito de falar, mas a gente topa essa aí pra poder passar informação, passar esse feedback aí, isso é muito interessante. Então, tudo bom aí, tudo de bom pra vocês aí, vamos focar no garimpo mesmo, porque aqui tá uma coisa que é gratificante pra gente, pra quem gosta, não vai se arrepender, eu garanto isso aí. E vamos continuar esse serviço aí, informação, divulgar informação, feedback, e todo mundo conversando, e pra ver se dá tudo certo, né. Então, boa tarde pra vocês aí, qualquer coisa aí, eu tô no WhatsApp aí, vou deixar pro pastor, vocês pegam aí, e a gente conversa. As pontinhas todas perfeitas, a qualidade do vidro tá laser, coisa de primeira. Essa peça foi a mais interessante que a gente achou, ela tava solta em meia areia, ó, o acabamento dela é bem interessante, ó, tem algumas pecinhas pra decoração, uma linha interessante, a gente começou nela aí, e tá satisfeito com o resultado, a qualidade do vidro. A qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro. A qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro. A qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro. A qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro. A qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro. A qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro. A qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro, a qualidade do vidro. Legenda Adriana Zanotto